E vamos agora com o repórter NBR e o nosso boletim de notícias deste sábado 13 de agosto. Um lugar que permite a prática de esportes adaptados para mostrar ao público a importância da inclusão das pessoas com deficiência. Quem for até a Casa Brasil no Rio de Janeiro vai poder curtir novas experiências. Acertar o gol sem ver a bola ou converter a cesta sentado em uma cadeira de rodas. A ideia do espaço montado na Casa Brasil é permitir que o público sinta na pele as sensações dos atletas paralímpicos. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou acertar ou será que eu vou errar? No início eu achei meio difícil, na verdade bastante difícil. Aí depois eu fui se acostumando, fui se acostumando, aí depois eu peguei a prática. A pequena arena que permite a prática de esportes adaptados é para mostrar ao público a importância da inclusão das pessoas com deficiência e dar visibilidade às modalidades paralímpicas. As pessoas vão ter oportunidade de ver que com boas ações, com projetos bem feitos, é possível fazer com que as pessoas com portadoras de deficiência podem conviver com as outras pessoas num ambiente sadio. O projeto Experimentando Diferenças existe desde 2013. Já passou por mais de 30 cidades com a participação de mais de 150 mil pessoas. E aqui no Rio de Janeiro ele ainda tem um outro objetivo, reforçar a torcida pelos nossos atletas paralímpicos. As pessoas estão circulando e estão começando a ver que aquele tabu do preconceito é uma bobagem. Porque hoje, na verdade, conseguimos construir belezas, tanto faz nos olímpicos como no paralímpico. E eu não tenho dúvida que a torcida estará presente e nós vamos dar o resultado que é o pódio que todo mundo deseja. Galera, vem assistir os jogos, vem presenciar. Vocês vão ver coisas aí que vocês não imaginam, quão grande é, quão bonito é. Então pode vir que eu garanto. Bom, nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. A gente se vê logo mais às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.